de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à sexta sessão ordinária do ano de 2021. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pereira da Silva. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Todos os vereadores presentes, convido o nobre vereador para um trecho da leitura da Bíblia, vereador Mauro Vieira Machado. Peço que todos fiquem em pé. Vós sois sal da terra. Ora se o sal se corrompe, com que se há de salgar. Não serve para mais nada, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte, nem se acender a candeia para colocar debaixo do alqueire, mas sim em cima do velador. É assim, alumia a todos que estão em casa. Brilhe a vossa luz diante dos homens, de modo que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai, que está no céu. Temos três atas a serem votadas. Consulo os nobres pares, se posso citar as atas e a gente votar tudo de uma vez. Sim. Sim. De acordo com a maioria, então vou colocar em votação as atas. Ata da quinta sessão ordinária do ano de 2021. Ata da terceira sessão extraordinária do ano de 2021. Ata da quarta sessão extraordinária do ano de 2021. As atas estão em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário, que se levante. As atas estão aprovadas por unanimidade. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Oficio número 92 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando em anexo os balancetes da receita e despesas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020. Respeitosamente, quem assina, prefeito municipal José Tadeu de Resende. A data do ofício é de 1º de janeiro de 2021. Piedade, 2 de março de 2021. Oficio número 169, 2021. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando a anexa as prestações de contas do recurso transferido fundo a fundo a Santa Casa de Misericórdia de Piedade referente ao recurso recebido no mês de janeiro de 2021 no valor de R$ 223.622,63. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, secretária de Orçamento e Finanças. 2 de março de 2021. Oficio número 170 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando a anexa as prestações de contas de transferências de recurso para prestação de serviços médicos na maternidade para a Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 313.829,42, referente ao recurso recebido no mês de janeiro de 2021, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, secretária de Orçamento e Finanças. 2 de março de 2021. Oficio 171 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando a anexa as prestações de contas de transferência referente ao recurso recebido no mês de janeiro de 2021, no valor de R$ 642.602,93. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, secretária de Orçamento e Finanças. 2 de março de 2021. Oficio 172 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando a anexa a prestação de contas do recurso transferido à Santa Casa de Misericórdia de Piedade na importância de R$ 22.440,44, referente ao mês de janeiro de 2021. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, secretária de Orçamento e Finanças. Piedade, 2 de março de 2021. Oficio número 173 barra 2021. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando a anexa a prestação de contas do recurso transferido à Santa Casa de Misericórdia de Piedade para custeio da disponibilização de cinco leitos de UTI, processo 05829 de 2020, convênio 01 de 2020, na importância de R$ 240 mil, referente ao mês de janeiro de 2021. Respeitosamente, Marilza Aparecida Araújo Ribeiro, secretária de Orçamento e Finanças. Oficio número 174 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, estamos caminhando a anexa a prestação de contas do recurso transferido à Santa Casa de Piedade, serviços de tomografia no valor de R$ 180 mil, pago em três parcelas, essa no valor de R$ 60 mil, referente ao mês de janeiro de 2021. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro. Oficio número 175 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando a anexa a prestação de contas de recurso transferido à Santa Casa de Misericórdia de Piedade no valor de R$ 71 mil e 808, referente ao mês de janeiro de 2021. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro. Piedade, 4 de março de 2021, requerimento 001 de 2021, autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento 001 de 2021, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva, encaminhamos manifestação da Secretaria Municipal de Obras que abordam o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja Casa Legislativa a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Adilson Geraldo Pinto de Camargo Filho. A assessoria jurídica referente ao protocolo 1067 de 2021, requerimentos... Requerimento 001 de 2021, autoria Caio César da Silva Martori. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento 001 de 2021, de autoria do vereador Caio César da Silva Martori, encaminhamos manifestação da Secretaria Municipal de Saúde que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja Casa Legislativa a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Oficio 148, barra 2001, SMECOMCD, MCD. Excelentíssimo presidente do Legislativo, Sr. Adilson Castanho, Câmara Municipal, Piedade. Assunto, prestação de informação sobre a retomada das atividades presenciais nas escolas e demais providências. Trato expediente da prestação de informação sobre a retomada das atividades presenciais e demais providências de segurança sanitária que vem sendo tomadas para a garantia da continuidade do processo ensino-aprendizagem e segurança sanitária de todos os envolvidos. solicitado verbalmente pelo então excelentíssimo presidente da Igreja Casa Legislativa deste município. Mediante o exposto acima, segue as informações abaixo relacionadas. Relação de adesão de pais responsáveis por alunos da Rede Municipal de Educação de Piedade às modalidades de ensino presencial e híbrido. Relação de compras emergenciais para medidas sanitárias de prevenção ao contágio por Covid-19 no transporte escolar municipal. Relação de processos licitatórios para aquisição de materiais e insumos para a garantia das medidas de segurança sanitária. Comprovantes de entrega, recebimento de insumos e materiais fornecidos para as unidades escolares. Respeitosamente, Maria Aparecida de Camargo, Secretária Municipal da Educação, Cultura e Esporte. Piedade, 4 de março de 2021, requerimento 13 de 2021. Autoria, Caio César da Silva Martori. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento 013 de 2021, de autoria do vereador Caio César da Silva Martori, encaminhamos manifestação da Secretaria Municipal da Saúde, que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho. Piedade, 4 de março de 2021, requerimento 016 de 2021, autoria Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento 016 de 2021, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Requerimento número 15 de 2021, autoria do vereador Caio César da Silva Martori. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 15 de 2021, de autoria do vereador Caio César da Silva Martori, encaminhamos manifestação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Requerimento 017 de 2021, autoria vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento 17 de 2021, de autoria da vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, encaminhamos manifestação da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Requerimento 020 de 2021, autoria dos vereadores, a Dilson Castanho e Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento 020 de 2021, da autoria dos vereadores, a Dilson Castanho e Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Requerimento 080 de 2020, autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento 080 de 2020, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira, encaminhamos a resposta recebida da empresa Electro que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Requerimento 021 de 2021, de autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento 021 de 2021, de autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues, encaminhamos manifestação da Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças e da Diretoria Administrativa que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Requerimento número 24 de 2021, autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues. Em atenção ao requerimento 24 de 2021, de autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Requerimento número 26 de 2021, Autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento 026 de 2021, de autoria do vereador Adilson Castanho, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Piedade, 17 de março de 2021, Requerimento 27 de 2021, Autoria do vereador Adilson Castanho. Em atenção ao requerimento 027 de 2021, de autoria do vereador Adilson Castanho, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho. Requerimento 26 de 2021, Autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento 026 de 2021, de autoria do vereador Adilson Castanho, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 31-2001, a Câmara Municipal de Piedade, aos cuidados do senhor Adilson Castanho, digníssimo Presidente. Ofício vindo do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piedade. O Sindicato dos Servidores Públicos de Piedade, após visita no Ambulatório Municipal, ao se deparar com situações adversas ao ambiente de trabalho, que houve impossibilidade quanto à tentativa de resolver com o responsável direto, o atual secretário, que resultou no protocolo 00227-2021 e ofício 1521-2021, no dia 8 de janeiro de 2021, encaminhada à Prefeitura que das situações apresentadas, algumas com respostas equivocadas, tal como a manutenção da porta principal, pelo fato do local ter movimentação de pessoas até o período noturno, devido à chegada de ambulâncias que até o momento não houve manutenção, apesar de a resposta oficial dizer o contrário. Destas solicitações, consta o pedido de acesso à água potável a todos os servidores, uma vez que o acesso é restrito aos setores administrativos e que os demais servidores não possuem o acesso à água, que como resposta, o processo de compra e adequação do espaço com acesso à água potável a todos os servidores estaria sendo providenciado, como mostra a resposta do protocolo 518-2021, encaminhada a este sindicato. Devido à resposta contraditória apresentada pela atual administração, segundo declaração de servidores a este sindicato, pede aos nobres vereadores que esse encaminhamento seja averiguado e que a situação seja regularizada junto à administração pública. E, nesta oportunidade, ressaltamos nossa costumeira disposição para juntos buscarmos alternativas que visem o bem-estar dos colaboradores. E, nesta oportunidade, reiteramos os protestos de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Antônio Marcos Fernandes, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piedade. Departamento de Estradas de Rodagem, ofício 003-RC 2.3-2021. Presado Senhor, em resposta a seu ofício 21-2021, encaminhado através do requerimento 25-2021, esclarecemos que o motivo da retirada dos radares de nossas rodovias foi em razão do término do contrato entre o DR e a empresa que operava os mesmos. Quanto à colocação dos radares novamente, depende de novo contrato para operação, o que no presente momento não há previsão. Em tempo, temos sim um radar em funcionamento colocado diretamente pelo DR São Paulo, localizado no quilômetro 109 mais 800 da SP 79, próximo ao bairro Juru Pará. Atenciosamente, engenheiro Wilson Roberto Arantes, responsável pela expedição do RC 2.3. Ofício número 17-2021, CM de 18 de 2 de 2021, que encaminha a requerimento número 19-2021, de autoria da vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presado Senhor Presidente, Esse ofício vem da Sabesp. Presado Senhor Presidente, em atenção ao ofício e requerimento em referência, informamos que estão sendo desenvolvidos pela área de engenharia desta companhia, os estudos e projetos com vista a avaliar e implementar melhoria nas condições operacionais das instalações existentes na Avenida Coração de Jesus e Ruas Antônio de Souza Lopes e Alemanha, nesse município de Piedade. Tão logo tenhamos informações quanto às necessidades e prazos, informaremos essa responsável Casa de Leis. Sem mais, aproveitamos a oportunidade para manifestar nossos protestos de respeito e consideração. Atenciosamente, Adriano José Branco, Gerente de Divisão RMDT, Gerência de Divisão Tatuí. 22 de março de 2021, ofício 25, 2021, ADM, Administração. Aos nobres vereadores da Comissão COVID-19 na Câmara Municipal de Piedade. Prezados, a respeito da demanda de oxigênio, a Santa Casa de Misericórdia de Piedade esclarece. Hoje, a entidade produz 12 metros cúbicos por hora de oxigênio por meio de usina própria. O consumo registrado, todavia, é de 30 metros cúbicos por hora. O valor que excede a produção própria é suprido com cilindros pela empresa W.S. Pino Eireli, Airbiox. Por hora, a demanda da Santa Casa tem sido devidamente suprida. Porém, em todo o país, a situação referente aos insumos causa preocupação nesses tempos de pandemia. Nesses tempos de pandemia, além da inevitável alta de preços, já é percebida a falta de materiais, medicamentos e equipamentos. Desta forma, é fundamental que a população também faça a sua parte e tome medidas preventivas para evitar a disseminação do vírus. No que diz respeito a uma segunda usina de oxigênio na Santa Casa, a entidade está na dependência de recursos para que tal estrutura seja instalada e comece a funcionar no próximo mês de abril. Na oportunidade, renovo meus protestos de elevada estima e consideração. Colocamos-nos à disposição. Atenciosamente, Fernanda Tenório de Pontes, a administradora. Universidade Federal de São Carlos Campos de Sorocaba. Sorocaba, 26 de março de 2021. A Prefeitura Municipal de Piedade, atenciosamente, excelentíssimo senhor Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal, e Câmara Municipal de Piedade, ao senhor excelentíssimo, excelentíssimo senhor Adilson Castanho, presidente. Não? Então, está bom. Perfeito. Deixa eu só beber um pouquinho de água. muito bom. Obrigado. Tchau. Poder Executivo, Projeto Lei nº 2, 2021, dispõe sobre a criação de Fundo Municipal de Bem-Estar e Proteção Animal de Piedade, Fundo Bem, Pro Animal e do Conselho Municipal de Proteção do Bem-Estar Animal de Piedade e da outras providências. Oficio nº 10 de 2021, de 16 de fevereiro de 2021. Excelentíssimo Presidente, temos a elevada honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência e dos seus dignos pares, o Projeto Lei nº 2, 2021, que tem por escopo instituir o Fundo Municipal do Bem-Estar e Proteção Animal de Piedade, Fundo Bem, Pro Animal, e Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal de Piedade. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honra e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada aprecia e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Fih. Mensagem do Projeto O presente Projeto de Lei tem como objetivo criar o Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal de Piedade, Fundo Bem Pro Animal, com a finalidade de captar e aplicar recursos visando as ações voltadas à proteção e bem-estar dos animais e ainda o implemento de controle populacional e de medidas de prevenção de zoonoses e demais moléstias. Dentre os objetivos elencados em rol taxativo, o Fundo Municipal de Bem-Estar Animal de Piedade, Fundo Bem Pro Animal, também tem por objetivo direcionar a utilização dos recursos gerados pela própria demanda originada das ações de controle animal, tais como multas advindas do descumprimento de normas legais, taxas de serviços, entre outras, que respondem por percentual de arrecadação a ser aplicado e investido na fonte geradora do recurso. O Fundo Municipal de Bem-Estar Animal de Piedade, Fundo Bem Pro Animal, se propõe a complementar financeira e tecnicamente as ações da política pública, que enfrenta a problemática experimentada no que tange à superpopulação de animais ao abandono, à transmissão de zoonoses, vislumbrando o subsidiar programas de controle populacional, contemplando o controle reprodutivo, o registro e a identificação efetiva e larga escala, a recolocação do animal em lares, difusão de conceitos de posse responsável, primando pela informação, conscientização e educação da população, chamando a responsabilidade juntamente com os organismos governamentais. A criação do Fundo Municipal de Bem-Estar Animal de Piedade, Fundo Bem Pro Animal, é indispensável, pois, apesar de toda a complexidade e estruturas já existentes, continuam havendo dificuldades de se alocar recursos para efetivar as ações de defesa animal. A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, traz a incumbência do poder público de assegurar a efetividade desse direito, protegendo a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica e que provoquem a extinção de espécies ou submetos animais à crueldade. A criação desse fundo poderá viabilizar e incrementar a promoção de iniciativas concretas em defesa da causa animal, que é uma solicitação permanente da sociedade piedadense que se mostra altamente sensível com os animais abandonados do município. Assim, solicitamos a análise por essa Igreja Casa de Leis, elevando à discussão a vossa Procuradoria Jurídica, Comissões e Plenário. Piedade, 16 de fevereiro de 2021, Prefeito Geraldo Pinto de Camargo Filho. Projeto-Lei nº 2, de 16 de fevereiro de 2021, dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Bem-Estar e Proteção Animal de Piedade, FUNBEM ProAnimal, e do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal de Piedade, e da outras providências. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o Fundo Municipal de Bem-Estar e Proteção Animal de Piedade, FUNBEM ProAnimal, que tem por finalidade captar e aplicar recursos visando financiamento, investimento, expansão, implantação e aprimoramento das ações voltadas à proteção e bem-estar dos animais, bem como o implemento de controle populacional e demais medidas para a promoção e preservação da saúde dos animais. Parágrafo único. As ações em que trata o CAPT desse artigo tem por objetivo criar condições para conscientização e ação conjunta da sociedade civil e do poder público na implementação de políticas públicas de proteção e bem-estar animal no município de Piedade. Artigo 2º. O Fundo Municipal de Bem-Estar e Proteção Animal de Piedade, FUNBEM ProAnimal, terá natureza de fundo contábil, sem personalidade jurídica, e ficará subordinado, orçamentária e operacionalmente, a Secretaria Municipal de Saúde por meio da Diretoria Municipal de Vigilância em Saúde vinculada ao Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal de Piedade. Os recursos do Fundo Municipal de Bem-Estar e Proteção Animal de Piedade, FUNBEM ProAnimal, serão destinados às ações, programas e projetos que contemplem os seguintes objetivos. 1. Incentivo da posse responsável dos animais, assegurando-lhes condições dignas de vida e o cumprimento do direito ao abrigo, alimentação adequada, água potável, vacinas e espaço físico adequado ao seu deslocamento e desenvolvimento. 2. Apoio, financiamento e investimento em programas e projetos relativos ao bem-estar dos animais. 3. Implantação e desenvolvimento de programas de controle populacional que contemplem castração, registro, identificação, recolhimento, manejo e destinação de cães e gatos. 4. Fiscalização e aplicação da legislação municipal relativa à proteção e controle, bem como aquelas relativas à criação, comercialização, propriedade, posse, guarda, uso, transporte, tráfego e demais normas concernentes aos animais domésticos e domesticados. 5. Apoio a programas e projetos que visem defender, oferecer tratamento e destinação aos animais. 6. Promoção de medidas educativas e de conscientização. 7. Informação e divulgação de ações, programas, projetos, medidas preventivas e profiláticas, normas, princípios e preceitos voltados ao bem-estar animal. 8. Capacitação de agentes, funcionários e profissionais de pessoas jurídicas de direito público ou privado para fins de proteção da vida animal. Artigo 4º, constituem receitas do fundo. 1. Doações, legados ou subvenções de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. 2. Recursos provenientes de acordos, contratos, consórcios e convênios, termos de cooperação e outras modalidades de ajuste. 3. Rendimentos obtidos com aplicação de seu próprio patrimônio. 4. Recursos provenientes da arrecadação das multas impostas por infrações, a legislação de proteção aos animais e as normas de criação, comercialização, propriedade, posse, guarda-uso, transporte, tráfego e demais normas referentes aos animais domésticos e domesticados no município. 5. Recursos provenientes de termos de ajustamento de conduta, TAC, firmados pelo município em casos que tratem de ações envolvendo a causa animal, bem como os valores aplicados em decorrência do seu descumprimento. 6. Recursos provenientes de repasses previstos em legislação de proteção aos animais e controle animal. 7. Transferências ou repasses financeiros provenientes de convênios celebrados com os governos estadual e federal destinados à execução de planos e programas de interesse comum no que concerne as ações de promoção do bem-estar animal. 8. Empréstimos nacionais, internacionais e recursos provenientes de ajuda e cooperação internacional e de acordos intergovernamentais. 9. Outras receitas eventuais. Artigo 5º. Os recursos do fundo serão depositados obrigatoriamente em conta corrente específica de estabelecimento oficial de crédito sob a denominação do município de piedade Fundo Municipal de Bem-Estar e Proteção Animal de Piedade FUMBEM pró-animal. Parágrafo 1º. Todo recurso financeiro vinculado existente na conta bancária no final do exercício fiscal será disponibilizado para o exercício seguinte mediante alteração de fonte. Parágrafo 2º. Trimestralmente deverá ser enviado ao Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal extrato bancário do Fundo Municipal de Bem-Estar e Proteção Animal de Piedade FUMBEM pró-animal. Parágrafo 3º. Os ativos e bem adquiridos com recursos financeiros do fundo integrarão o patrimônio do município de piedade. Parágrafo 4º. A contabilidade do fundo obedecerá as normas da contabilidade do município de piedade e todos os relatórios gerados para sua gestão passarão a integrar a contabilidade geral do município. Parágrafo 5º. Os recursos do fundo poderão ser aplicados no mercado de capitais quando não estiverem sendo utilizados na consecução de suas finalidades, objetivando o aumento de suas receitas cujos resultados serão revertidos a ele. Parágrafo 6º. A movimentação e liberação dos recursos dependerão de prévia e expressa autorização do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal de Piedade, mediante a apresentação de projetos da forma que dispuseram seu regimento interno. Parágrafo 6º. Parágrafo 6º. Fica criado o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal de Piedade, que será o gestor do Fundo Municipal de Bem-Estar e Proteção Animal de Piedade, FUNBEM para o Animal. Parágrafo 6º. Parágrafo 6º. A gestão do fundo compreenderá a fixação de diretrizes, elaboração de planos de ação, escolha de prioridades para alocação dos recursos, análise e aprovação de projetos, acompanhamento de sua aplicação e controle dos resultados. Artigo 9º. O Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal de Piedade é órgão de caráter deliberativo e será formado por 11 representantes e respectivos suplentes do Poder Público Municipal e da sociedade civil com a seguinte Constituição. 1. Um representante da Diretoria de Vigilância em Saúde. 2. Um representante da Coordenadoria do Meio Ambiente. 3. Um representante da Vigilância Sanitária e o Controle de Zoonoses. 4. Um representante da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 5. Um representante da Guarda Civil Municipal de Piedade, GCM. Um representante da Comissão de Proteção Animal da Ordem dos Advogados do Brasil, AOB barra SP. A centésima quadragésima primeira subseção. Artigo 10º, o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal de Piedade, uma vez constituído, poderá solicitar a colaboração de órgãos e instituições municipais, estaduais e federais, públicas ou privadas, para o desenvolvimento de programas e projetos destinados à defesa dos animais nos limites de sua competência. Artigo 11º, os membros do Poder Público do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal de Piedade serão indicados pelo Prefeito e, junto com o representante da OAB barra SP, comporão a junta provisória para organizar a eleição dos membros da sociedade civil para a composição do Conselho. Parágrafo 1º, as normas da eleição serão dispostas no regimento interno do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal de Piedade. Parágrafo 2º, os conselheiros indicados e eleitos serão nomeados pelo Prefeito e terão mandato de dois anos, admitida apenas uma recondução. Parágrafo 3º, a presidência do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal de Piedade e demais cargos da diretoria serão exercidos entre os membros que compõem, mediante votação direta e aberta, com a definição de regras estabelecidas no regimento interno. Compete ao Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal de Piedade, 1º, estabelecer as diretrizes para a gestão do Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal de Piedade, aprovar as operações de financiamento, 3º, deliberar quanto à aplicação de recursos, 4º, submeter anualmente a apreciação da Secretaria de Saúde e relatória das atividades desenvolvidas, 5º, administrar e prover o cumprimento das finalidades dos fundos, 6º, aceitar doações, legados, subvenções e contribuições de qualquer natureza, 7º, elaborar relatório financeiro mensal com o demonstrativo de receitas e despesas a ser encaminhado à Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento para a contabilização. Artigo 13. O Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal de Piedade, estabelecerá as diretrizes, prioridades e programas de alocação dos recursos do fundo, em conformidade com a política municipal obedecida às diretrizes federais e estaduais e aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e isonomia. Artigo 14. As funções dos membros do Conselho Diretor serão consideradas como serviço público relevante, vedada a sua remuneração a qualquer título. A aplicação das receitas orçamentárias será feita através das dotações constantes da Lei Orçamentária Anual, obedecida às disposições do Plano Plurianual e aplicações e da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício Fiscal. Artigo 16. No presente exercício, fica o Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no montante necessário para atender às despesas com a execução desta lei. Artigo 17. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Piedade, 16 de fevereiro de 2021. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Uau! Não é fácil ser o secretário. Falar com máscara... Não é fácil. Óculos, máscara, água... Água... Mascara, água... tá no entornado. M1. M1. Projeto Lei nº 4, de 2021, altera o artigo 3º da Lei nº 4.418, de 18 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos como organizações sociais e da providências. Piedade, 5 de março de 2021, Excelentíssimo Presidente, temos a elevada honra de submeter apreciação de V. Exª e dos seus dignos pares o Projeto de Lei nº 4, de 2021, que tem por escopo alterar o artigo 3º da Lei nº 4.418, de 18 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos como organizações sociais e da providências. Valemo-nos do ensejo para renovar a V. Exª, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado a preço e consideração, atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho. Mensagem do Projeto nº 4, de 2021. Excelentíssimo Senhor Presidente, excelentíssimos Senhores Vereadores, colendo o plenário. Temos a elevada honra de submeter o Projeto de Lei Municipal nº 4, de 2021, que altera o artigo 3º da Lei nº 4.418, de 18 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos como organizações sociais e dar providências para análise de vossas senhorias em caráter de urgência, posto que é matéria de relevante interesse da Secretaria Municipal de Saúde e, sobretudo, dos cidadãos pedadenses e usuários das residências terapêuticas do município. A referida alteração se dá na seção 2 do citado diploma legal, onde trata da estruturação do Conselho de Administração das organizações sociais, visto que a atual redação dispõe da linha A do inciso 1 do artigo 3º, que a composição do referido Conselho necessariamente deve ser composto por membros do poder público na proporção de 20% a 40%. É certo que as organizações sociais são entidades privadas, sem fins lucrativos, que recebem essa qualificação por meio de autorga da administração pública para que possam receber determinados benefícios do poder público, dotações orçamentárias, isenções fiscais, etc., para a realização de seus fins, que devem ser necessariamente de interesse da comunidade. Com a criação da figura das organizações sociais, foi encontrada um instrumento que permite a transferência para as mesmas de certas atividades que vêm sendo exercidas pelo poder público e que melhor o seriam pelo setor privado, sem necessidade de concessão ou permissão. Trata-se de uma nova forma de parceria com a valorização do chamado terceiro setor, ou seja, serviços de interesse público, mas que não necessitam sejam prestados pelos órgãos e entidades governamentais. Sem dúvida, há outra intenção subjacente, que é a de exercer o maior controle sobre aquelas entidades privadas que recebem verbas orçamentárias para a consecução de suas finalidades assistenciais, mas que necessitam enquadrar-se numa programação de metas e obtenção de resultados. Essas pessoas jurídicas de direito privado são aquelas previstas no Código Civil, Sociedades Civis, Religiosas, Científicas, Literárias e até mesmo as fundações. Artigo 16, inciso 1. Podem já existir ou serem criadas para fim específico de receberem o título de organização social e prestarem os serviços desejados pelo poder público. O que importa é que se ajustem aos requisitos da lei. Submetendo-as às exigências legais e obtendo a qualificação de organização social, a entidade poderá contar com os recursos orçamentários e os bens públicos, móveis e imóveis, necessários ao cumprimento do contrato de gestão. Os bens seriam transferidos mediante permissão de uso e os recursos serão liberados de acordo com o cronograma de desembolso estabelecido no contrato de gestão. Ainda mais, é facultado ao Poder Executivo a sessão especial de servidor à organização social com ônus para o órgão de origem. Nesse ponto, convém alertar que o conselho de administração da entidade deverá exercer papel fundamental na sua administração, logrando adicionalmente um controle social direto dos serviços por parte da sociedade através de seus conselhos de administração. Mais amplamente, fortalece práticas de adoção de mecanismos que privilegiem a participação da sociedade, tanto na formulação quanto na avaliação do desempenho da organização social, viabilizando o controle social. Diante disso, primeira justificativa pelo qual se propõe a alteração da lei municipal na parte que descreve a estrutura do conselho de administração se dá pelo fato que, à luz da redação atual, o conselho de administração da organização é composto por percentual de membros do poder público, o que em nível desta municipalidade se torna inviável, tal autorização legislativa, uma vez que determina a organização social em tese, poderá futuramente ser consignatária do contrato de gestão com essa municipalidade e conter membro de poder público municipal em seu conselho de gestão, o que não é viável. A respeito da lei federal número 9.637-98, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais em âmbito federal, temos a dizer que esta serve-nos como modelo, haja vista não ser uma lei nacional, haja vista não ser uma lei nacional, certo, cujas normas gerais seriam aplicáveis aos estados e municípios. Tanto assim que ela não faz menção ao assunto, como ocorre, por exemplo, com a lei geral de licitações de contratos, a lei 8.666, barra 93, artigo 1º, parágrafo 1º. Note-se, então, que sua aplicação não é obrigatória. Lembrando que a matéria diz respeito à forma de prestação de serviços de competência do respectivo ente público. Por conseguinte, somente o próprio ente é competente por legislar sobre a matéria em seu nível de competência. Cabe-nos as adaptações indispensáveis às suas peculiaridades, em especial no que diz respeito aos serviços que entendam convenientes que sejam prestados pelo setor privado. Em alguns lugares, serão atividades voltadas à cultura, proteção do patrimônio histórico, museus, etc. Em outros, a apresentação do meio ambiente, parques florestais, jardins públicos. Em outros, ao ensino e à pesquisa, institutos, pesquisa ou à saúde. Pelo até aqui exposto, o presente projeto de lei altera o artigo 3º da Lei nº 4.418, de 18 de fevereiro de 2016, deste município. Em especial, o inciso 1, com o intuito de sanar controvérsias quanto ao Conselho de Administração das Organizações Sociais, bem como ampliar a concorrência entre as organizações sociais, haja vista que a redação atual, artigo 3º, transcreveu iptis literis à normativa federal, o que, em última análise, no contexto local, é inviável a esta municipalidade impor, ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo autorizar, que o Conselho de Administração das Organizações Sociais seja composto por percentual de membros do poder público. Ainda a tal obrigação imposta, por força da lei municipal, acaba restringindo a participação das organizações sociais, que, à luz do seu próprio estatuto, não contemplam em sua totalidade os requisitos da redação atual do artigo 3º. Ante ao exposto, é que foi concebido e redigido o projeto-lei, que ora se apresenta dotado de absoluto e inquestionável interesse público, relevando-se ainda urgente. Assim, solicitamos a análise por essa Igreja Casa de Leis, levando à discussão a vossa Procuradoria Jurídica, Comissões e Plenário. Prefeitura Municipal de Piedade, 5 de março de 2021, Geraldo Pinto de Camargo Filho. E aí, se eu não quero tirar a máscara, ou eu tiro a máscara e me afasto um pouquinho. Eu peço desculpas, eu estou pedindo para que os nobres pares aqui se afastem, porque eu vou precisar tirar a máscara, senão eu não vou conseguir ler. É muita leitura aí, eu estou já ficando fugada aqui. Um momentinho, por favor. Projeto-lei número 4, de 5 de março de 2021. Altera o artigo 3º da Lei 4.418, de 18 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas e direitos privados sem fins lucrativos, como organizações sociais e da providências. Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º, o artigo 3º da Lei 4.418, de 18 de fevereiro de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, o Conselho Administrativo deve estar estruturado nos termos do respectivo estatuto da entidade, observados para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação os seguintes critérios básicos. 1º, ser composto por A, 50% no caso de associação civil de membros eleitos dentre os membros ou os associados. B, 20% a 30% de membros representantes da sociedade civil. C, de 10% a 30% de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral. D, até 10% de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto da entidade. Os membros eleitos ou indicados para comporem os conselhos da organização social não poderão ser parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau do prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretários, diretores da administração direta, autarquias e fundações e terão mandato de quatro anos sendo admitida uma recondução. O primeiro mandato, o primeiro mandato de metade dos membros indicados deve ser de dois anos, segundo critérios estabelecidos no estatuto da entidade. Quatro, o dirigente máximo da entidade deve participar das reuniões do Conselho sem direito a voto. Cinco, o Conselho de Administração deve reunir-se ordinariamente, no mínimo, três vezes a cada ano e extraordinariamente a qualquer tempo. Seis, os conselheiros não receberão remuneração pelos serviços que, nesta condição, prestarem a organização social, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participem. Sete, os conselheiros ou associados indicados para integrar a diretoria executiva da entidade, ao assumirem as correspondentes funções executivas, devem renunciar a eventuais cargos que ocupem nos conselhos de administração ou fiscal da entidade. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogada as disposições em contrário. Autor do projeto, Prefeito Municipal. Piedade, 5 de março de 2021. Piedade, 5 de março de 2021. Então, acabou de parecer jurídico? Não, 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 não tem mais nada. Mais nada? Beleza. Então, vamos lá, vamos mudar aqui para o... Nós vamos passar a leitura ao segundo secretário, para que a primeira secretária possa descansar um pouco. Esse aqui é o Leitura. Leia. 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 Só não lê a... Não lê o que tiver a aparecer, não lê. O resto eu lê tudo. Aqui não precisa, né? Não, não. Anexo, não. Projeto de lei número 6 de 2021, da nova redação à lei municipal número 1466, de 29 de novembro de 1983, que cria o Fundo Social de Solidariedade e da Outras Providências, projeto de procedência do Poder Executivo. Excelentíssimo presidente, temos a elevada honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência e dos seus dignos pares o projeto de lei número 6 de 2021, que quem, por finalidade, dá a nova redação à lei municipal de número 1466, de 29 de novembro de 1943, que cria o Fundo Social de Solidariedade e da Outras Providências. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam essa Igreja e a Casa Legislativa a nossa manifestação de elevada a preço e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinco de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem ao projeto. O presente projeto de lei tem por objetivo dar nova redação à lei municipal número 1466, de 29 de novembro de 1983, que dispõe sobre a criação do Fundo Social de Solidariedade de Piedade, FUSPIE, para melhor adequação, visando o atendimento de suas finalidades. Tendo em vista que a referida lei é datada de 1983, propomos a redação de uma nova lei com a finalidade de inserir em seu corpo adequações indispensáveis para melhor atender as necessidades e os problemas sociais locais. Nesse sentido, o presente projeto tem por escopo ampliar as possibilidades de obtenção de receitas, promovendo o aumento das doações e a realização de projetos visando a capacitação profissional, a geração de emprego e o resgate da dignidade da pessoa humana. Assim, solicitamos a análise por essa Igreja Casa de Leis, levando à discussão a vossa Procuradoria Jurídica, Comissões e Plenário. Prefeitura Municipal de Piedade, 19 de março de 2021, Geraldo Pínco de Camargo Filho. Projeto de Lei nº 6 de 19 de março de 2021, da nova redação à Lei Municipal nº 1466, de 29 de novembro de 1983, que cria o Fundo Social de Solidariedade e da outras providências. Geraldo Pínco de Camargo Filho, o Prefeito Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o Fundo Social de Solidariedade do Município de Piedade, vinculado ao Gabinete do Prefeito. Artigo 2º. O fundo de que trata o artigo anterior tem por finalidade a capacitação e ampliação de recursos com o objetivo de proporcionar meios para atender às necessidades e problemas sociais locais. Parágrafo único. Para a consecução do objetivo referido neste artigo, o artigo exercerá... Perdão. Para a consecução do objetivo referido neste artigo, o fundo exercerá, entre outras, as seguintes funções. Inciso 1. Fazer o levantamento das principais necessidades e aspirações da comunidade. Inciso 2. Levantar recursos humanos, materiais, financeiros e outros mobilizáveis na comunidade, nas entidades de terceiro setor e nas esferas do poder público estadual e federal. Inciso 3. Definir e encaminhar soluções possíveis para os problemas assistenciais no município. Inciso 4. Valorizar, estimular e apoiar iniciativas da comunidade voltadas para a solução dos problemas sociais locais e... Inciso 5. Promover articulações e atuar integradamente com as unidades administrativas da Prefeitura Municipal ou outras entidades públicas ou privadas. Artigo 3. O Fundo Social de Solidariedade do Município será presidido pelo cônjuge do prefeito ou por pessoa por ele escolhida. Artigo 4. O Fundo Social de Solidariedade do Município será orientado por um conselho deliberativo composto de 9 a 13 membros, inclusive o presidente, assegurado uma participação efetiva dos diversos segmentos da comunidade indicados pelo prefeito municipal. Artigo 5. O mandato dos membros do conselho deliberativo será de dois anos, renovável a convite, cumprindo-lhe exercer suas funções até a designação de seus substitutos. Parágrafo único. O prefeito poderá substituir temporária ou definitivamente os membros impedidos do exercício de suas funções. Artigo 6. O mandato dos membros do conselho deliberativo será exercido gratuitamente e suas funções consideradas como prestação de serviço se levante ao município. Parágrafo único. Extingue-se o mandato dos membros do conselho deliberativo ao término da legislatura. Artigo 7. Compete ao presidente do conselho deliberativo tomar as medidas administrativas, financeiras e orçamentárias para a gestão do fundo. Artigo 8º. Constituirão receitas do Fundo Social de Solidariedade e de Piedade. Por amor de Deus. Inciso 1. Contribuições, doações, heranças ou legados de pessoa física e jurídica do direito privado. Inciso 2. Auxílios, subvenções ou contribuições. Inciso 3. Outras vinculações de receitas municipais cabíveis. Inciso 4. Receitas auferidas pela aplicação no mercado de capitais. Inciso 5. Bens considerados inservíveis ao serviço público e que lhes forem doados pelo município, aos quais poderá dar destino que melhor atenda as finalidades sócio-assistenciais. Inciso 6. Produtos de venda de bens ou peças resultantes de cursos, oficinas, campanhas ou eventos promovidos em seu âmbito. Inciso 7. Quaisquer outras receitas que lhe possam ser destinadas. Artigo 9. Os recursos que compõem o fundo serão depositados em instituições financeiras oficiais ou em instituição financeira existente no município, em conta especial sobre a denominação Fundo Social de Solidariedade de Piedade. Artigo 10. O Conselho Deliberativo emitirá mensalmente o balanceite demonstrativo da receita e das despesas do ano anterior. Artigo 11. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e, em especial, a Lei 1466, de 29 de novembro de 1983. Prefeitura Municipal de Piedade, 19 de março de 2021, Geraldo Pínco de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 7, de 2021. Da a denominação de rua Carlos Beger em via localizado no bairro dos Moreiras. Procedência, Poder Executivo. Beger ou Beger? Beger. Beger. Então, termina isso aqui. Excelentíssimo presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e dos seus dignos pares o projeto de Lei nº 7, de 2021, que tem por escopo dar denominação em via localizada no bairro dos Moreiras como rua Carlos Beger. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honra e dignificam essa igreja Casa Legislativa a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pínco de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem ao Projeto de Lei nº 7, de 2021. Tenho a honra de submeter à elevada apreciação desta colenda à Câmara o incluso projeto de lei dispondo sobre a denominação de uma rua de nossa cidade. Estou propondo para essa rua o nome do saudoso cidadão Carlos Beger. Trata-se de justa e merecida homenagem à memória de um cidadão piedadense, bem como aos seus familiares que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento da cidade. Carlos Beger, filho de Kurt Heinz Beger e de Gisela Beger, já falecidos, irmão de Erika Beger, Alice Beger Nakayama e Ernesto Beger, foi casado com Dona Dirce da Rosa Beger, morador do bairro dos Moreiras, foi líder comunitário, sempre atuando em ações sociais do município. De conduta exemplar, iniciou também sua caminhada junto à comunidade São Jorge, no bairro dos Correias, participou da comunidade São Paulo Apóscolo, no bairro Sarapuí dos Antunes, iniciando também como vicentino no bairro dos Correias. Cidadão honrado e trabalhador que foi cumpridor fiel de seus deveres para com seus semelhantes e atuante nas ações sociais de nosso município, merecedor da justa homenagem que com essa denominação os poderes executivo e legislativo prestam a sua memória. Espero assim que a presente propositura seja acolhida pelos nobres vereadores que compõem essa Casa de Leis, subscrevo-me enviando os meus protestos de estima e consideração. Assim, solicito a análise por essa Igreja Casa de Leis, levando a discussão à vossa Procuradoria Jurídica, Comissão e Plenário. Prefeitura Municipal de Piedade, 19 de março de 2021. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 7 de 19 de março de 2021. da denominação de Rua Carlos Becker em via localizada no bairro dos Moreiras. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A Rua de Número 9, localizada no bairro dos Moreiras, passa a ter a seguinte denominação Rua Carlos Becker. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desse decreto correrão por conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esse decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as exposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 19 de março de 2021. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Estamos prestes a esgotar o tempo de uma hora e meia que é a realização do expediente. Não dá tempo de ler um projeto como um todo, então não tem o porquê da gente iniciar a nova leitura. Declaro encerrado o expediente. Passamos para a ordem do dia. Como não há matérias na ordem do dia e nem vereadores escritos em explicação pessoal. Pela ordem, presidente, não vai estender ou... Declaro encerrada a presente sessão.